Agora que eu tenho saudade do paladama original, velho Porque ela vem, isso aqui é tudo cocô Assim, não ele, ele não Pode ser também se ele quiser ser Mas é o seguinte, aqui é tudo bosta Rato, caralho, tal, não sei o que lá Tá, tá falando Eu gosto desses caras que andam com o bracinho aqui assim, assadão, tal, é do mal invocado Deixa eu te falar Isso aqui é tudo cocô, mano Com rixo, com rato, tal Aí esse paladama aqui não segura a onda Aí o que ele faz? Ele joga aqui assim pra mim, ó Aí vem no peito Aí infiltra pela pele Corrói a placa E começa a enferrujar E eu morro Lentamente Mais ou menos isso Eu acho que eu vou por aqui, ó Eu vou entrar mais por aqui Eu vou entrar mais por aqui Beleza, vai, ó Vem Tá conversando aqui com ela A gente vai se acertando Vai, ó Ô, mestre, eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Tá bom, tá bom, tô segurando uns tranquinhos, tá chique, pô, poder estar muito pior, muito, muito, é que tem um adage ali, mas agora é dó, eu tô ligado, mas é que deve ter um adage. Olha, você viu a mancheta? Sabe o que é aquilo? Mancheta. É aquela pegada do... você tá com a moto em pé, irmão? Ah, eu tô, então nem morou. Of course, my friend. Porra, tá chique aquela bica, o poder está pior. Então o duro não corre. Não! Calma, espera. Eu não posso, eu não me conheço, irmão. Você não sabe que é meio retarda? Aí eu vou achando que tô together, com a clavícula, e aí quando eu vou ver, ela tá longe. Jump, jump. Ô, irmão, só um minuto aqui, é nóis. Aí você entra com o barco aí. Aí, entendeu? Você vem na manha, aí ó, aí ela entra neutro com nécula, tá vendo? Se eu tentar vir rápido, ela não entra. Posso acelerar todo mundo. Olha lá. Pô, é muito bom, velho. A diversão ela é garantida, velho. Olha aí, olha como é que sai o luxo, ó. Simplesmente sai. Sem mais nem menos. Segura, segura. Segura aqui. Esse negócio é meio complexo. Complexo. Mira, 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 mira. Pô, gente. Oi, 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 oi. Claro, claro. Ah, tá bom, velho. Porra. Calma, vai devagar. Vai devagar. Olha aí, ó. Bonitinho. Ó, confortado. Ah, ó. Não, fica tranquilo, tô confortado aqui, ó. Se você já abrir o farol. Tá, tá tudo tranquilo aqui, ó. Aqui, ó. 50 por hora, ó. Olha aí, ó. Máfitas assim, ó. Sossegas. Suavemente engatadas, ó. Tá vendo? Bonito. E eu já vou entrar aqui porque não dá pra andar assim também, né? Ai, irmão, pera aí. Acho que é essa aqui mesmo, hein? Deixa eu ver. Acho que é ela. Opa, já estava consultando o banco. Bom brasileiro, consulta o banco todo dia, você tá ligado, né? Isso é meio de praxe. O banco todo dia, você tá ligado, né? O banco todo dia, você tá ligado, né? O banco todo dia, né? O banco todo dia, né? Bom dia. Você quer ver? Comprimenta. Vou te mostrar. Bom dia. É. Ah, então. Tô cargando. Sempre muita atenção. Olá. Sempre confundiu um com um animal? Você tá me olhando assim? Sempre confundiu um com um animal? Tchau. Tchau.